E aí E aí mesmo Pô, já cai nessa casa, o que que eu tava... Não tem baú, cara! Ah, não tem sim! Acho bom Tá entrando em choque Tô ali, mané Alô, alô Isso aí, alô Pior baú da minha vida Cara, não, não sei Mano, as caixas de papelão aqui parecem muito um baú Quando ele, tipo, tá com sol, velho Pior, pior, tô ligado Sei lá, eu jogo no low Tem que chegar na boca do baú assim pra você perceber Eu jogo no low, não tem sol Não sei nem como é que eu solto esse jogo, tá ligado Cara, a gente vai fazer a doze lendária, né mano? Imagina que foda Pior, né? Não tem doze lendária, cara, que escroto Pior, cara Como é que não tem doze lendária, cara? Não, não cai aqui, não Ah, bom Tem uma mira lá em cima Eba! Alguém tem escudinho Alguém tem escudinho Alguém tem escudinho Eu tenho, não é escudinho, é o escudo médio Eu também Não, é escudo, porra É, escudo Não, tem um escudo redondinho e outro escudo lá, né Também não achei nada ali Ou vocês estão com quem? Eu não tenho nada, eu só tenho madeira Eu tenho uma sub Na real tem duas sub E uma mira auxiliar Ô, Bruninho, eu suposto que tu não Tinha usado o Slurp Sei lá Não é bom ter usado o Slurp Agora, tá ligado Tipo, tu pode usar o Slurp no meio da batalha, tá ligado Que ele é tão rapidinho, viu? Deve tá assim Passei fi, caralho Calma que tem tempo ainda Porra Lutearam toda a cidade, cara Desveraram a cidade Esperava achar loot ainda Chega a ser escroto Essas escadas aqui nos telhados Ô time, eu não tenho Rifle? Alguém tem? Eu também, eu tenho uma sub aqui se tu quiser Ou você tem uma sub com uma doze de pump Não, sub eu também Uma sub e uma doze Ô, mas eu tô muito tomando Eu ia ter que matar alguém, velho Pior pior Ô, mas eu tô com muita madeira Coisa, vocês não tão ligado Eu já ia falar Bah, aquela era pra nós ter ganhado Mas a gente ganhou Ah, a gente quase entregou A gente tava bem melhor que os caras aí A gente quase cagou Aquela era pra gente ter ganhado A gente ficou em terceiro Porque sobram dois caras, se lembra? Ah, é verdade Sobrou um x1 Não era uma dupla x1 Não, era um x1 Não, era um x1 Eu tô aqui caminhando em cima da cerca, velho No meio do mapa Ô, Richard tá lootando as casas ainda Achei cara, achei cara 120 aqui no parque industrial Tá, eu vi, eu vi Eu tô aqui jogando bola Mas, ou seja Não invade ali, não invade Pelo amor de Deus Óbvio que não, né cara Eu não tenho nenhum rifle pra fazer isso Eu tô vindo aqui no posto Tu já veio no posto? Ah, já vieram no posto Acho que já, velho Foda-se, cara Ô, Zer É, eu vou usar escudo também Pior Eu vou usar escudo Antes que eu morra Ô, Zer Ô, Zer, tu vim construindo aqui do nosso lado, né? Sim Pra deixar bem, claro Tá ser escalona aqui no morro? É Eu vi Tô ligado Às vezes, pra mim toda hora, velho Isso é possível Ô, vamos ali, velho Ali, ali tem baú, velho Não, não tem Talvez tem É, isso daí eu É culpa do precipitador E da Hã? Não, não, não tem, não Não tem, não É que, tipo Geralmente isso acontece quando eu tô gravando, tá ligado? Aí, fode Padrão Ó, ali tem kit, velho É kit, né? Não, é 1.400 Eu tô correndo feito um combo Nossa Nossa, zueira Eu tô aceitando Ok Ok Então eu pego essa ca... Então eu pego essa ca... Então eu pego essa ca... Os drops tão caindo, velho Drop um best Não, ó Só queria dizer que, tipo Nossa, os drops tão muito longe, velho A única coisa que eu tenho é material Mais nada Eu não tenho nenhum material Tem uma ca... Ó, tem dois drops Os dois tão muito longe Tem um lá no fundo Nice Ô, velho Sim, eu vim Tem que vir veículo, velho Ô, já vamo atravessar o rio, velho Vamo de uma vez, tá ligado? Tô cansado de correr O rio é uma merda Atravessar no final Cara, eu vou atravessar por... Por essa partezinha aqui, tá ligado? Sim Nossa senhora, meu maluco Tá encarnado agora, hein? É do Brasil É do Brasil Cara, só sou tão viva a Dilma agora Aqui no meio da... Da avenida, mano Aquele meme lá Ó, tem cara lá, tem cara lá Lá no lago Lá no lago Construindo várias coisas Pô, lá do zoeiro? Do lá do zoeiro ali? Lá no lago Sim, 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 sim Não, eles não viram aqui, né, mano? Deixa, deixa os caras Ó, zoeira Tá ligado que eu acho que tem massa Passar pra onde tu passou ali, tipo Na cachoeirinha Acho que tem da rua É, eu adoro, mano Vocês tão vindo, gurizada Eles tão vindo, gurizada Então tá, se esconde aqui Vamo esperar os cara vim, porra Tu tem bala, zoeira Tu tem bala Oh, aqui Drop no... Eu vou catar o kit ali primeiro Ah, gurizada Vocês não tão ligado Que eles tão aqui, cara Eles tão aqui, do nosso lado Vai ser Tão ouvindo a moita aqui Vai ser Vai ser Vai, pega, pega Ó, eles vão aparecer agora Ó, tem... Dois isque eu dei Dois que eu dei Prepara com os cara Para a gente Que? Usando kit Nossa, gurizada Fodeu muito Constraio, constraio Eu to usando kit Eu to usando kit Da porra Caralho, que porra é essa? Nossa... Ah, tem costa Ó, tem lá, tem lá, tem lá Vou atacar a granada Obrigado Tinha um, matei um Matei um Matei um Matei um, matei um Matei um, matei um Finalizou, finalizou Finalizou Tem um ali, tem um ali Ali é um, um de... Nossa, tirei Cara, eu odeio AK, velho Alguém Alguém? Oh, cara que... Oh, Rigi Oh, Rigi Eu pelei Os dois que tão vivos Eu tirei o escudo Um monte de vida Matei, matei Oh, Rigi, Rigi Só tem um, só tem um Calma, calma Tirei o escudo dele, tirei o escudo dele Nossa, velho Só vai Ele ta muito pelado Muito, muito, muito Ele ta muito pelado Boa To aqui, to aqui, to aqui Oh, alguém tem kit Kit, kit To criando kit Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho um kit Eu tenho dois escudos aqui Eu vou dar os dois escudos pra vocês Oswera, tem outro escudo lá atrás Tu pegou ou não? Tinha um outro escudo Eu catei, eu catei To aqui Escudo pra você Escudo e bagulho pra vocês dois Oh, nice, nice Dividam aí Oswera, uh... Ah, ta, esquece Oswera, que granada que é essa daí? Ugi, Ugi? Saca só Faz dançar Oh, cara que... Nossa, cara Tem outro, tem outro, tem outro Quase, quase, quase Faz dançar, faz dançar Travei Travei Cara, meu jogo travou Oh, me ressuscita aí É que eu tava... Eu tava com 30 de HP Ah, não, eu tinha usado Só com você Oh, me ressuscita aqui, velho Eu to aqui na... Você já tinha usado kit? Sim, mas eu tenho outro, relaxe Não, relaxe, eu te dei dois Quem morreu? O Bruninho morreu? Faz tempo... Não, o Bruninho morreu faz tempo já Nossa, eu tô com essa granada aqui, velho Sim, tem uma bazuca aqui Tem uma bazuca Oh! É o Richard Você é eu, cara? É Oh, Richard, tu tem um kit aí? Que kit, mano? Eu tenho um kit Tá, então, usa aí Tem um escudo aqui Oswera, pega um escudo aí Oh, que... Não, não, pode... Pode pegar, pode pegar Eu fudei o time Pode pegar os escudos Que fudei o time, velho Fudei aqui Mandei 5 já, quase O Bruninho morreu por minha causa Vem aqui Oh, vem aqui, Richard Vem aqui, vem aqui Ué, porque eu fui lá sozinho, né, migão? Se eu tivesse prazo, o cara A gente ia matar ninguém Bala de... bala de sniper Bala de sniper, eu tô precisando Não, não, não Só de outra casa Tira no mim, tira no mim É, é frente É ali da casa, ali da casa É lá do... Não, não, é da casa Ah, é costa, é costa, é costa É, é, é de cima, é de cima Fudei, ó Eu morri Matei Matei um, matei um, matei um Boa, um eu pelei Matei um... C***e, os caras não to mirando em mim, time Os caras tão mirando... Ficco parado, fica parado CDI, CDI C***e, tá cheio de loot toda a... Tem bad aid? Tem bad aid? Não Esse cara aqui deve ter Pelo menos Ó lá, lá time. Ele tem, ele tem, ele tem. Cadê o cara? O cara tá ali no meio ainda. Nossa granada, nossa granada. Boa. Matei, matei, matei. Peraí. Vamo ver se dá. Alguém tem munição de sniper, pelo amor de Deus. Eu tenho um pouco, eu tenho um pouco. Vem, vem, vem. Tô indo, tô indo. Alguém precisa de bala de rifle, bala de rifle, time. Vai, zoeira, aqui, aqui. Ó. Calmei, calmei, calmei. Cadê? Peguei, peguei. Tenho 50 bala de rifle, eu. O zoeira tá com muito uso. Dá 50, Richard, eu tenho 18, eu tenho 18, pô. Tô, 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 tá aqui. Tem quantas aí zoeiras? Ah, não. Calma, calma, Richard. Ó, em cima do morro, em cima do morro. Ah, ele tá arrependido. Boa. Ele, ele deitou, ele caiu só. Eu vou dar, eu vou dar, vou dar. Aqui, 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 pô. Eu dei tudo ali pra vocês. Aqui, Richard, aqui, aqui, aqui. Ô, gurizada, calma, Matei, calma. Os veras não quer mais, não quer mais? Não, eu tô de boa, tô de boa. Ué, eu preciso de 12, 12, 12, 12. 12? Tem um monte de 12 ali no chão. Azul, roxo, caralho, 4. Ô, eu tô com pouca vida. Ah, tiraram em mim, velho. Eu vou morrer porque eu fui pegar 12. Cadê tu, cadê tu? O Richard subiu o morro, vamos subir o morro com ele. O Richard subiu o morro e matou todo mundo. Cópia de pub. Ah, é só pra avisar, vocês tem coisa pra me curar? Os cara tão aqui, Richard? É, não tem um aqui. Ah, ali ali. Boa. Caralho. Eu preciso de material, velho. Eu tenho bastante material. Não, eu peguei, eu peguei, peguei, peguei. Não tem nada. Alguém cura zoeira aí. Alguém tem matkit alguma coisa? Matkit eu não tenho, eu não tenho. Eu preciso de alguma coisa de cura, tem? Eu não. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Te cura. O que serve? Os dois da satanha você tem colorido, velho. Pô, mas... Ah, velho. Ainda tem bastante gente, cara. É mesmo? Ah, velho. Ah, olha aquela montanha lá, velho. Relógio. Richard, que é... Oi? Sniper... Sniper... É, é. Eu tenho uma azul. Lendária. Lendária? Uhum. Ah, eu tô saindo. Ô, galera, tem um forte lá. Tem nego lá, tem nego lá. Inhê, inhê, inhê. Tem nego, inhê, tem nego, inhê, time. Ih? É. Ô, quem é que tem bazuca aí? Alguém não tem bazuca? Eu. Pega munição aqui. Pega munição. Ó, eu dei 10 munição aqui. Tá pozoeira, bazuca. Bazuca é melhor, bazuca é melhor. Tu viu o inhê ali, Richard? Atrás das árvores tem um forte ali. Eu, eu. Ô, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Que eu? Louco, os caras já desceram, véi. Sim, sim, tem que descer. Ô, calma aí, time, eu tô atrás, tipo, eu tô atrás de você. Vamo, vamo lá em cima do Dust Deport, lá, se não tem ninguém. Ah, velho, eu vou morrer. Tem, tem sim, tem sim. Não, tem nego lá, véi. Não, tem não. Se a gente ir lá em cima, a gente ganha. Oi, quer ver que eu vou tomar uma bala daquele forte lá? Que os caras gostam de mirar em mim, cara. É que você é estrela aqui. Vai em cima do Dust Deport lá. Ó, tem três, três. Será que é três trio? Ou três... Ou tipo um esquadrão, uma dupla e um trio. Ó, matar. A gente já sabe que tem um trio, no mínimo, que a gente. Sim, então, foi o que eu falei. Nossa, tem um kit ali pra você, ô, Richard. O que é desse cat? Ó, atira, mano. Traga na gente, traga na gente. É da frente deles, os vagabes. Tô ligado. O cara não pôr o material, né? Nossa senhora, você tá vendo aqui o que eu tô vendo? Olha lá, olha lá, o cara, olha lá, o cara. Quase. Vai, 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 não dá pra construir. Ah, não tem coisa pra... Lá não, tá. Nossa. Tem coisas pra mim rilar? Vocês tem coisas pra mim rilar? Não, tem. Não tem. Não tem nada. Olha lá, tem cara lá. Eles tão tudo lá em E, velho. Tira a cara, tira a cara. Ô, 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 ô. Nossa senhora que pau! Nossa que pau! Nossa velho! O tiro passou aqui do meu lado! Aquele forte lava aps Ah mano o cara construiu na hora Cuidado que tem nego costa Mostra em 3 lá Ui chat cuidado olha a tua parede ai Tinha um cara aqui Eles vão se matar eles vão se matar Eles tão se matando se mataram se mataram Só tem 2 é 3x2 Tá lá tá lá Só que tem um Me mataram Revive ele Não não dá não dá Eles tão lá no Tão lá tudo na base Ó o cara veio no jump Ele caiu em baixo Ele caiu em baixo Ele vem no jump Ele caiu em baixo Tá aqui tá aqui tá aqui Aqui em baixo Eu vou rever o Richard Calma o cara tá vindo aqui onde eu tô Mano dá um jeito ai Na moral eu tô revendo o Richard O cara tá aqui um cara voa aqui time Fizeram dançar fizeram dançar Tá 2 ali tá 2 ali Aonde onde? Direita ai em baixo Aqui embaixo Aqui Não é com vagabes É com vagabes Aqui velho Aqui Boa boa Estou morto Estou morto aqui Eu to safe na verdade O cara tem aqui em baixo Aqui em baixo Aqui em baixo Ele ta subindo Boa Caralho time Me Tu